Ou assistir o Salvatore React sem estar inscrito é sacanagem, hein? Se inscreva no canal. Vamos continuar a ver Ben 10 com o Elegas. Eu demorei muito tempo, peço desculpa. Tá, eu vou tentar ser mais rápido e trazer mais vezes o Elegas com o Ben 10. Tem até deusas maias em Ben 10 agora. 3, 2, 1, play. Que negócio crocante é esse? Besou. Que pergunta é essa? Besouro. Os caras acham gostoso até saber o que é, velho. Não pode... Óbvio. Falar, mano. Quem controla é a espada. Controla o destino da humanidade. Ah, claro. É sempre muito drama. A espada é o quê? É o meu... A piada já é óbvia. Eu nem preciso terminar ela. Márcio fica assim, velho. Tá gostando desse episódio? Por enquanto eu tô, velho. Posso contar com você ou não? Nossa, tá muito sério esse episódio, cara. O Vomax tá... Você sabe que pode, vovô. Eu gosto de episódio mais sério, velho. É esquisito. Vocês são crianças. Não posso esperar que entendam. Acho que ele subestima muito esses dois, velho. É só explicar. É, por outro lado, são crianças mesmo. Caralho, a cara do Vomax, velho. Bicho tá puro. Os Forever Nights que tentaram me fraquear. Fertileza sua lembrar. Forever Nights, velho. Que nome é esse? Pra sempre... Forever Nights. Noite é melhor, tá? Pra sempre noite. Nem acho, velho. Por cima do meu cadáver. Porra, Vomax, é fácil isso, cara. Eu tava em sério. O que essa mala que a cara faz... Deixa o portador com a tom forte, cara. Ele faz o que dá na telha. Até manipulação da realidade. Sua perda é meu ganho. Nossa, que boa frase, cara. Imagino bem, volta ao normal dentro do cano. Essa é muito foda, velho. Tinha que ter um episódio onde isso acontecia. Isso nunca acontece, né? Ele volta ao normal em momentos onde ele ia morrer, por exemplo, dentro do cano. Pesta? Aquático? Alguém? Aquático? Vovô? Acho que esse caso é pessoal pro Max, velho. Ele tá sério. Acho que quando tem vontade, tem que ir. Caralho, que cheiro de pica. Deus, velho. É a minha roupa de encanador. Como é que cabe ainda? Ô, vovô! Caraca, ele ainda é maior habilidoso. Tentem brigar com alguém do seu tamanho. Cadei, então, mano. É metade. Transforma, velho. Por que o relógio tava vermelho? Toma! Caraca, mano. Que força absurda, mano. Eu acho muito... Mano, a Gwen é foda. O cara apanhando pra duas crianças, mano. Sorte que caiu na água. A Gwen é foda, não tem como. O Bruno vai fazer ele afundar e morrer afogado. A Gwen acabou de matar o cara. O pessoal, nesse desenho, grita aberto. Quando precisa chamar ele, tem que gritar, né, velho? Às vezes tá muito longe. Ninguém tá dirigindo. O velho botou no piloto automático, velho. Eita, bicho! Torcer pro relógio favorecer eles agora, hein, mano? Estou acostumado a voar com passageiros. Ainda mais um tão pesado. Ih, vai dar bosta. Cai, cai, burro. Caraca, o bagulho tava pertinho deles, mano. Que sorte. Se fosse pra escolher qual dos aliens você queria ter os poderes do Friar. Saia, Tim. ...do chama, enormossauro, glutão, mega olhos. Escolheu todos. Fantasmático e alien x. E o contratempo também. Alien x é o melhor, né, porra? Caraca, a Gwen é muito forte, velho. Os antigos maias eram conhecidos por montar. Tem algo que você melhoraria no desenho? Acho que o traço só, velho. É meio irregular, às vezes. Pô, mas também o moleque quebrou o bagulho, velho. Esses maias eram sacanas, né, cara? Nossa, caíram de cara, velho. Nossa senhora. Nossa, tá parecendo Uncharted, velho. Sem a máscara. Mano, era só ele ter atirado rapidinho nos dois caras, velho. Sempre o quatro braços. Quatro braços, velho. Era melhor ter escolhido o Enormossauro logo. Insectoid já tinha batido a cota, por isso foi de quatro. Oh, óbito de rato. Mano, onde é que Ben 10 vai parar, velho? Os caras começaram com o alien. Agora tem deus antigo maia. Daqui a pouco vai ter até sobrenatural nessa porra, velho. Mano, toda a série é assim, não é? Toda a série do desenho animado é assim. Uma hora fica completamente maluco. O desenho tá muito aleatório. Demais, velho. Tá igual apenas um show. Pega, espalha. Dá tempo, burro. Ah, pelo amor de Deus. O Max tem essas botas aí, velho. A jato. E não usa pra subir logo direto. Realmente é verdade. Não entendi também. Uma hora acaba, né, filhão? Os três vão vencer um deus antigo. E os três, dois são crianças. O cara ainda tá preocupado com um inimigo, velho. Ele que se for lá, porra. Ainda quer ajudar o cara. Eu adoraria agora um cozido de besouro. Um cozinho. Um cozinho agora ia ser bom mesmo, velho. Coceira desconfortável que está me dando. Apertado pra caralho. Eu não vou voar pela nojento linhas aéreas de novo. Ah, que conveniente. Você não saberia pilotar um helicóptero, saberia? O cara é um encanador, velho. Óbvio que sabe. Você seria encanador. É encanador. Ah, encanador é quê? Tratar dos canos. Só naquele filme mais dezoito, velho. Onde a mulher contrata o cara pra algum serviço. Eu estava esperando. Esse cara já apareceu? Boa, Legas. Ué, mano, eu esqueci desse cara, velho. Ah, o dos amuletos lá, mano. Lembrei, lembrei. Garota de sorte. É a Luke Girl. E não a salteada, velho. Seja bonzinho e me carregue, tá? Eu me livre, velho. Eu queria que você fosse mais que uma fantasia de Halloween. Mano, a Gwen tá começando a se interessar por magia, velho. Car o dia todo sem fazer nada. Como a Gwen? Sai inútil. Ela foi muito bub... Car o dia todo sem fazer nada. Como a Gwen? Corrinho destruiu os amuletos. Foi, imbecil. Convenção de mágicos? Ela tá igual o Druma. Querendo saber mais de mágica. Você é o que você vê, querida. Que frase essa. Oxi? Parece um bote falando. O que é um bote falando? O bracelete da Kamala Khan. O bicho deu a vida nesse grito aí, cara. Foi bom. Que porra é isso? Mano. Como é que você fez isso? Só sorte, eu acho. Ela virou a salteada de novo? Aguenta só mais um pouquinho. Aguenta aí. Aguenta aí. Mas ela virou acrobática, mano. Ela tá igual o Demolidor, mano. Super forte também. Mas como conseguiu os poderes da garota de sorte de volta? É sempre um amuleto. É muita sorte, cara. É, lucky girl. A chave perdida. Eles só não pararam, tipo, meio que por acaso, porque a Gwen queria ir numa convenção de mágica. Na segunda lojinha que ela entrou, já achou a porra do amuleto mais poderoso que tem, velho. Não é sorte. É magia. Ai, ai, velho. Então não é lucky girl. É magic girl. Não havia uma carta de Yogiô que era assim? Havia o Dark Magician e havia a Dark Magician Girl. É ela. Tem sorte antes de ter o amuleto, cara. Legal que o Ben não tá com ciúmes, tá amadurecido. Verdade. Finalmente, né, cara? Rex. Eu não tenho tempo. Esse Rex é um mutante Rex? Está na hora da Gwen ser outra garota. E agora vai ela começar com as frases clichês? Ah, não. Está na hora do herói e está na hora da Gwen virar outra garota, velho. Toma. Calma aí, velhote. Era pra ter quebrado o braço dele, velho. Me solta, seu baforento! Ela tancou o besta, velho. Ele não tá nada, Ben. Ele não tá nada, Ben. Por que ela tá de mulher gata? Cara, não entendi também a lógica da fantasia dela, mano. Tem nada a ver com sorte? Sei lá, cara. Está na hora da surpresa. Está na hora da sorte. Me chamam de feiticeira. Eu sou sobrinha do Rex. Ela é uma feiticeira. Nome, feiticeira. Eu acho engraçado. É o cara feiticeira e tem nome de dinossauro, velho. Não podemos! O que foi isso, velho? Que porra de salto foi isso? Que porra de salto foi aquilo? Ela mergulhou achando que a água ia chegar a tempo, velho? A água em seu uniforme e a pedra não é ninguém? Não. A idade bateu, velho. Esperto, velho. O que eu posso fazer sem os meus poderes? Nada. Passo para o insectoide. Ainda está descarregada essa merda, velho? Porra! O relógio idiota ainda não está funcionando. O Omnitrix não quer lidar com magia, não, velho. Espera aí, que porra é essa, velho? Não estou lembrado desse bagulho, não, velho. Será que a gente pulou algum episódio? Ele ganhou daquele alien que é um diamante? Ah, tá. Eu achei que era outro formato, velho. Ai! É mó feião esse skate, cara. Esse skate mudou. Noutro episódio era diferente. Então... Eu não estou lembrado. Se calhar você talvez não tenha mostrado aqui para nós. Você não estava reconhecendo, mano. Está na hora da diversão do quatro braços. Cara... Sempre o quatro bra... Mano, você está no ar. Só vira o quatro braços, velho. Ah, eu, cipó selvagem, mano. Porra, o melhor que tem. Acabou o show, traideira. Traideira. As braços que eles usam, mano. Ah, o que é isso? Por que que isso funcionou? Ah, mano. Os caras vão querer dar poder para a Gwen agora, né? Olha, eu não me importava. Eu importava. Talvez importava. Não destrói, não, cara. Sabe o que você fez? O cara vai ter que esperar outra eclipse agora para tentar fazer de novo. Espera aí, Gwen! Caraca, você tem zero medo, velho. Oi! Ah, que ótimo, né? Parece o Damien. Apresento o primeiro e único resort submarino do mundo. Caraca, que irado, velho. Já estou vendo que esse é o episódio do Aquático, né? Oi. Ben 10. Não fui eu, não, velho. O vidro não é reforçado. Puxa saco. Mas ela é puxa saco mesmo. Mas dinheiro não é tudo. Nós mudamos o lema da... Disse os caras que têm dinheiro. Família vovô. Pô, moleque chato, velho. Também tenho seguido os passos do meu avô nesse verão. É, o boca aberta. Não fala de mar, não, cara. Bora lá, então, Aquático. Caraca, mano. Essas merdas só acontecem quando o Ben está perto. Mano, o Ben traz o azar. Posso ter um empregado transformado em comida de peixe antes da inauguração. É, e a família do cara vai ficar triste também, né, mano? Dessa vez eu ficaria melhor como eu mesmo. Ai, mano. Não vai adiantar nada agora. Agora estou jogando o jogo do PS2. Toma, toma. Porra um porradeiro, filho. Caralho, funfô ainda, filho. Forcia o Pablo Marçal. Lembram quando o Pablo Marçal falou que dava soca em tubarão? Coragem de ir um hotel embaixo d'água? Com certeza, mano. Deve ser muito irado. Pena você não ter aceitado minha oferta 30 anos atrás, quando éramos os dois duros. Mano, os caras eram duros. Os dois duros, tinham o pau duro toda hora. Prontos, velho. Isso que é amizade. Os vilões só aparecem no verão só, velho. Quando acabar as férias, a humanidade vai pro ralo, velho. Eu fico com frio, cara, no inverno. Nada. Nada suspeito, né? Bom, o Max não está estragado. Ele dá um caldo ainda. Só se for caldo de cana. Olha isso. Que barato. Tem peixe aí que parece o aquático, velho. Vovô, você está me ouvindo? Agora ele quer a ajuda do vovôzinho, né? Aí ele aperta e vira os quatro braços. Agora foi o aquático. Não faz nem sentido o Vovó Max ser gordo, porque ele só come insetos e vermes. É, mas e a cerveja, mano? Todo dia que ele toma? É, isso é verdade. Querido, é um banheiro. Não tem banheiro aqui dentro. Ah, então vai feder, mano. Caraca. Competição de quem tem os dentes mais afiados. Qual alien você acha que está faltando no Omnitrix? Um Saiyajin. Ah, mano, falta um alien que controla o tempo. Controlando o tempo aí não ia ter graça, porque ia ser muito OP, velho. Tinha um episódio onde o aquático é f***, cara. Agora ferrou. Segura aí, Omnitrix. Segura, mano. Nossa, deu tempo, né? Deu certo, hein? Menos você ainda tem. Quase morreu. 15 resorts espalhados pelo mundo. É, é uma coisa boa mesmo. Eu posso! Vovó Max também está de sacanagem, né, velho? Como é que ele vai parar essa p***, velho? Cara, um insectóide na vida é real, velho. Tipo, um live action deve ser assustador pra c***, meu irmão. Mano, devem ser todos assustadores pra c***. Um inseto gigante, escroto e amedrontador. Eu tô me ouvindo sem nadar, mano. Ele lembrou que não sabe nadar e caiu, velho. O cabelo da Gwen não muda nada, velho. Molhado. Não me lembro da última vez que fiz algo pelo Edwin. Mas cadê o pai desses moleques, velho? Tudo aí criado com avô, velho. É, tudo com avô, mano. Nossa, ia ser engraçado se virasse um enormossauro, velho. Boa notícia é que todos os aliens torraram. Coitado dos aliens, velho. Ai, ai. Mais uma parte vista, gente. Eu tenho tanta parte pra ver, meu Deus. Portanto, deixa o like e se inscreve, principalmente, se você quer que eu continue. Tchau, tchau, gente. Fiquem bem.